Gostaria de levantar a questão que foi colocada aqui por alguns colegas a respeito dessas outras atividades que podem ser feitas, além da Previdência. Que isso me impressiona e me marca muito, e eu estudo isso com afinco há muito tempo. Se nós somarmos alguns créditos que estão sendo não recebidos, eu acredito que isso poderia contribuir muito com o déficit brasileiro e não penalizar as pessoas mais humildes e pobres, que são os que mais pagam impostos indiretamente, onde a questão tributária é muito mais perversa, porque é no consumo e não na renda, porque nós não temos rico no país, então tributa quem consome. Quem consome mais em 200 milhões de pessoas, só 37 milhões, paga imposto de renda. Significa que o resto é pobre, então paga na boca do caixa do supermercado e da loja de roupa. Então, eu vejo, por exemplo, as despesas tributárias, uma questão gravíssima, simples, porque isso não é de ninguém. Uma despesa tributária e uma desoneração, ela é dada por qualquer país do mundo, ocasionalmente, em crises específicas e determinadas, para acudir determinado setor. 380 bilhões virou há de eterno. Nós já perguntamos aos miseráveis pobres do Brasil se eles estão dispostos a bancar esse jogo? Então, cabe a nós regulamentar por quanto tempo, para quê e qual o resultado? Se no último governo nós saímos de 2% do PIB para 4% das despesas tributárias das desonerações, por que não fazer o mesmo em 5 anos e dar uma ré, para não fazer nada brusco, mas que a gente possa retornar a 2% do PIB? Isso daria nada mais, nada menos do que, por aí, 30 bi por ano. Até nós chegarmos a 2%, daria mais de 100 bi por ano de desonerações retiradas, porque não virou direito de ninguém. Virou regalia e foi lucro no bolso das pessoas. Não gerou emprego, não gerou desenvolvimento.